Ele mais é tatuiano Não conhecia a bondade Nem sabia o que era dó Se a tragoia não era ruim E eu ainda era pior Numa cidade de mina Vejo o que aconteceu Um viola resolvido Com o tacuriano mexeu Fizemos o tempo esquentar Foi só o bala que perdeu Não demorou nele de reio Porque se o cabra tremeu Mas demorou tanta risada Quando o caboclo correu Dali nós saímos juntos Fomos pra não ter exploração Eu fui no pelo de rato Carturiano Porroão Com a mansão madurrada De um tadijo campeão Nascemos um burro caçado Que tinha tropama de vão Mas o nome odiou Tarturiano foi pro chão Se a Tarturiano rolava Se retou Sem duvidor Tava com a espinha quebrada Todo o bolo Que ele levou Eu peguei ele nos braços E na sorrindo falou Adeus o meu companheiro Que a minha hora chegou Se a Tarturiano morreu Minha alegria acabou Se a Tarturiano morreu 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 Obrigado.